Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, blog de resenhas literárias e dicas para escritores do Nitro Dungeon, que é um blog de dicas de RPG e aqui no YouTube do canal Eric Newton Inglês por Skype Começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda Então hoje, o tema do nosso vídeo de hoje é finalizando o seu livro Então depois de revisar, reescrever e editar o seu livro, depois que você já terminou de escrever Chegou a hora de polir, finalizar e submeter o seu livro para editoras Ou, se você escolher outro caminho, você pode também publicar por conta própria Que com a Amazon e vários outros caminhos que existem hoje é uma possibilidade interessante para autores Para tanto, para você finalizar o seu livro, seguem algumas sugestões e orientações nessa fase final A primeira coisa que eu queria falar era o seguinte, que o segredo para ser publicado e ganhar muitos leitores É a boa qualidade do texto, a boa qualidade da história, a boa qualidade dos personagens Então antes de você contatar agentes ou submeter para editoras Procurando publicar o seu livro, eu sugiro deixar o seu manuscrito no melhor formato possível O melhor formato que você conseguir Então, teriam alguns elementos O primeiro seria você escrever o seu livro, fez a primeira versão, fez a segunda, terceira Editou, reescreveu, fiz todos aqueles vídeos sobre edição, reescrita, lista de cenas Você já trabalhou bastante, reescreveu bastante, releu bastante o seu livro Você acha que já estava em um formato legal, você acha que você chegou naquela visão que você teve Nesse momento, chega a hora de conseguir um feedback Conseguir um feedback para o livro O que é um feedback? Feedback é você recolher informações sobre outros leitores, as impressões de outros leitores sobre o seu livro Isso pode ser leitores beta, você pode contratar serviços de leitura crítica Que é como se fosse um editor que você contrata para dar uma lida no seu livro Dar sugestões, leitura crítica, eu faço serviço de leitura crítica O leitor crítico vai ler o seu livro, escrever sugestões, sugerir algumas melhoras No final a decisão é sempre sua Mas é interessante você ter um tipo de feedback mais técnico também Caso você tenha um projeto mais profissional com o seu livro O leitores beta é essencial nessa fase Você terminou, finalizou o seu livro, passa para alguns leitores beta O que são leitores beta? Leitores beta são leitores que Amigos, colegas, outros escritores que você pode encontrar no Facebook Existem grupos de escritores que leiam entre si e ajudam Se ajudam dando as impressões sobre os livros que ainda ou estão no meio da escrita Ou estão finalizados Então conseguindo esse feedback de leitor beta, de leitura crítica Você faz as alterações que forem necessárias Os ajustes, ajeitar alguma coisa assim E aí, terminado, pegou esse feedback Ajeitou o seu texto De acordo com o que os betas te passaram O que a leitura crítica te passou A recomendação é revisar o seu texto final Ou, caso seja necessário Contratar um profissional para fazer a revisão Gramatical, de ortografia Ver se as frases estão certinhas Se a pontuação está certa Se está tudo ok As falhas gramaticais, caso aconteça Então, revisar bem esse texto Deixar ele bem legível Bem bonito, bem feito E no final desse Todo esse processo de finalização Quando o seu manuscrito chegar nesse ponto Já depois do feedback Depois de ter editado Chegar na parte final Depois de feedback de leitores beta E, se possível Depois de um serviço de leitura crítica Ou não Isso aí é de acordo com a necessidade A possibilidade e o projeto E, depois de bem revisado Relido Chega esse momento Que você pode submeter as editoras Ou então Em uma opção que está ficando cada vez mais comum Hoje em dia Você pode publicar por conta própria Caso você Submeta o seu livro para editoras A sugestão é você pesquisar bem as editoras Que sigam o perfil de sua obra Você veja pelos livros que elas publicam Se eles estariam interessados No tipo de livro que você está fazendo Cada editora Ele possui os seus próprios modos de trabalho As próprias maneiras de submissão Então pesquise a internet ao máximo Busque todas as informações necessárias Antes de enviar o seu material Veja se há interesse Quando eu enviar esse material também Envie com uma sinopse Que é um resumo do livro Aí você decide pelo que a editora pede Se ela pede só uns capítulos Manda só uns capítulos Se ela pede o livro inteiro Se ela pede uma cópia física Você vai ter que enviar uma cópia física Se não Talvez seja interessante Entrar em contato antes Com os editores É muito interessante o autor também Ter já uma presença na internet Ou já ter publicado alguma coisa Quanto mais importante a editora Quanto mais poderosa no mercado Mas ela vai estar procurando autores Que já tenham algum tipo de história literária Ou já ganharam alguns concursos de contos Ou já tem alguma coisa no seu currículo Às vezes não Às vezes eles pegam um autor Sim, do nada Cada caso é um caso O importante é Você vai submeter uma editora Pesquise sobre a editora Veja que tipo de literatura que eles fazem Você pode entrar em contato Com alguns dos autores da editora Para pegar sugestões De como é que você vai submeter O seu trabalho, o seu livro Mas, mais importante Tem que estar muito bom Procure deixar o seu livro Na melhor forma possível Ok? E o mesmo para a autopublicação Aqui no Brasil ainda está começando Já tem alguns casos de sucesso brasileiros Nos Estados Unidos tem muitos casos de sucesso De autores autopublicados Mas uma coisa em comum Muitos desses autores autopublicados Os livros já estavam em nível profissional E nos Estados Unidos, por exemplo Já existem serviços de freelancer De editores São editores que O serviço de leitura crítica É um tipo de serviço de freelancer de edição São editores que são contratados Por esses autores que autopublicam Para editar os livros Como se fosse numa editora normal Uma editora convencional Para que o livro chegue ao leitor Na melhor forma possível Então, essa é a dica Se o livro está bom Está bem escrito Bem formatado Bem revisado Teve feedback de leitor beta A chance dele fazer sucesso A chance dele causar impacto É bem maior Agora, para a gente encerrar Algumas razões para a rejeição de obras Editores, eles possuem várias razões Para rejeitarem obras Às vezes, o livro é muito bom Mas o momento não está certo Para publicar a obra Outras vezes, o momento é bom Mas o livro não está bem escrito Ou possui problemas de estrutura Narrativa, de trama Ou simplesmente não caiu No agrado do editor Não se fique muito desencorajado Com rejeição Isso é normal Isso faz parte da vida do escritor Muitos escritores de sucesso Tiveram milhares, centenas De rejeições Existem vários escritores Que colecionam as cartas Quando, na época das cartas Colecionavam as cartas de rejeição Existem vários tipos de rejeição Existe a rejeição De um editor Que é mais Que dá dicas Sugestões de melhora Para o livro Tem rejeição Que você diz Ah, a gente não está interessado E é só isso Mas faz parte Da vida do escritor Ter rejeição Adoidado Até um momento Onde você tem Aquela oportunidade De publicar E a rejeição Deve te estimular A rever a obra Ver o que que poderia O que que aconteceu Por que que foi rejeitado E por isso que é importante Também saber Exatamente o tipo de editor Que você está entrando em contato Ou o agente literário Que é O agente É um profissional Que faz essa intermediação Entre o autor e o editor O agente também Pode rejeitar Ou pode aceitar E você tem que ver O que que está acontecendo Com o seu livro Às vezes ele pode ser Às vezes o problema É simplesmente A editora que você enviou Ou então Às vezes o problema É do livro mesmo Então existem alguns motivos Comuns Para que os livros Sejam rejeitados Pelos editores Então um dos motivos Mais comuns É que o gênero Ou o estilo da história Não combina com a editora Então uma editora Que publica romances Histórias de amor Normalmente Ela não vai lidar Com obras de horror Ou com literatura policial Com muito de violência Uma editora de livros infantis Não vai querer uma obra adulta Por exemplo O segundo motivo Mais comum É a escrita mesmo A escrita pode não ter agradado Pode ter problemas de prosa Vocabulário pobre Diálogos tediosos Podem estar muito recheados De clichês Pode ter muito amadorismo Problemas de ponto de vista Narrativo Tudo isso que a gente fala Aqui na Nitro Dicas Problemas de estrutura De cenas Falta de conflito Pode estar faltando polimento Faltando reescrita Então você tem uns parágrafos Bem escritos Outros que estão Meio capengas Com frases fragmentárias Isso é problema Quando não se usa Leitura crítica Ou leitores beta Quando não se reescreve Bastante uma obra Ou a obra ainda Está muito crua A história ainda Está muito difusa Não sabe para onde vai Um texto também Com problemas graves De gramática Ou de ortografia Problemas que atrapalham Até a leitura Também é rejeitado Pelos editores E editoras séries Rejeitado imediatamente O objetivo é um texto De um escritor Que já esteja maduro Profissional Isso não tem nada a ver Com idade Isso tem a ver Com praticabilidade Reescrita Leitura do escritor Também O escritor tem que ler muito Todo escritor tem que ler Sem parar Ler muito Um outro problema É que o leitor alvo Não está definido A proposta do livro Está difusa O livro é o que? É um drama É um livro de alta literatura De crise existencial É um livro de ação É um livro policial Que tipo de leitor Você está querendo? Um leitor jovem Um leitor que curte Videogames, por exemplo Um leitor mais velho Mais experiente Que curte mais alta literatura Muitas vezes O leitor alvo Ele não está bem definido E isso causa Rejeição do livro Outro problema Que pode acontecer Para causar rejeição É o cenário Da história Não empolgou A linha da história É fraca Os personagens Não são interessantes A prosa Não possui Voz literária Ou o autor Não demonstra Um estilo próprio A trama pode estar Previsível demais Ou então O tema Está muito forte E o livro Vira uma espécie De sermão Com o escritor Tentando convencer O leitor O tempo todo De uma certa ideia Ao invés de mostrar Uma sequência de eventos E o próprio leitor Chegar à conclusão Que é o mais ideal Que é o sugerido Ou o mais grave De todos Que é A obra falha Em dar imersão E causar no leitor Uma experiência emocional Poderosa Se não é empolgante Se não é interessante Se não move O leitor Aí a obra Vai ser rejeitada Na maioria dos casos E é isso aí Espero que tenham gostado Esse é para terminar Essa sequência De Criação Edição Revisão Essa é uma sequência De vídeos mais básicos Assim Da arte Da escrita E nos próximos Nitro Dicas Eu irei lidar Com temas mais específicos Onde eu vou aprofundar Com mais detalhes Na arte de contar histórias Alguns detalhes Subtextos Em diálogo Então os próximos vídeos Vão ser mais específicos Assim Convido todos vocês A visitarem O Nitro Blog Que é o meu blog De resenhas literárias Dicas para escritores E onde eu disponibilizo Meus contos E meus livros Para download gratuito Eu também trabalho Com leitura crítica Para escritores A preços acessíveis Onde eu faço Uma avaliação crítica De obras prontas Idealmente Obras prontas Para serem publicadas Mas eu também trabalho Com obras Em qualquer nível De estágio De desenvolvimento Então quiser alguma dica Uma sugestão Uma consultoria Narrativa Pode entrar em contato Com a gente E eu convido Todos vocês Ao meu outro canal Aqui no Youtube Que é o Eric Newton Inglês por Skype Que é um canal Doi demais Com A gente tem Dicas de inglês Dicas de gramática Inglês com games Tem um podcast Semanal de inglês De uma hora De Para você treinar O seu listening Onde a gente fala De séries de televisão Onde a gente fala Um monte de coisa legal Em inglês Uma conversa Eu e a professora Erica E Eu também trabalho Com aulas de inglês Por Skype Quem quiser Conhecer o meu trabalho Basta entrar em contato Comigo E fazer uma aula Experimental Gratuita Ok? Então Um grande abraço Do Newton Nitro E aguardem O Marca da Caveira Que é O meu primeiro volume De uma trilogia De fantasia Medieval Brutal Adulta Que eu Estou escrevendo Estou finalizando Para o jogo De RPG Legião A Era Da Desolação Cujo livro Do cenário Eu também Participei Da escrita E que deve Sair em breve É o cenário Legião É do jogo De RPG Legião Da editora Redbox A mesma editora No Dragon RPG E o Marca da Caveira Romance Que eu estou escrevendo Para eles E vamos escrever Pessoal Continuar escrevendo Escrevendo muito Reescrevendo Lendo muito Porque escrever É doido demais Ok? Inter